Miquela, a bondosa falou do princípio, da sedução e da traição, uma relação na qual surgiu ouro, mas também nascerão sombras. O que se surgiu foi uma guerra invisível, uma que jamais poderia ser cantada. Um esburgor sem graça ou honra, da tirania da chama de mesma. E assim, a bondosa Miquela abandona tudo. Sua carne dourada, sua força ofuscanta, até mesmo seu destino. Mas não somos os sordidos. Escolhemos segui-lo. Tu andarás com busco. Quarão de Muitos Tinta-feira 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 Obrigado.